CAPÍTULO 63 METADES DE UM SONHO Fiquei ansioso pelo sábado. Até lá os sonhos perseguiam-me, ainda acordado. E não os digo aqui para não alongar esta parte do livro. Um só ponho, e no menor número de palavras. Ou antes porei dois, porque um nasceu de outro. A não ser que ambos formem duas metades de um só. Tudo isto é obscuro, dona leitora. Mas a culpa é do vosso sexo, que perturbava assim a adolescência de um pobre seminarista. Não fosse ele, e este livro seria talvez uma simples prática paroquial. Se eu fosse padre, ou uma pastoral, se bispo, ou uma encíclica, se Papa, como me recomendar-te o Cosme? Anda lá, meu rapaz. Volta-me, Papa. Ah, por que não cumpri esse desejo? Depois de Napoleão, tenente e imperador. Todos os destinos estão neste século. Quanto ao sonho, foi isto. Como estivesse a espiar os peraltas da vizinha, vi um destes que conversava com a minha amiga ao pé da janela. Corri ao lugar. Ele fugiu. Avancei para Capitou. Mas não estava só. Tinha o pai ao pé de si, enxugando os olhos e mirando um triste bilhete de loteria. Não me parecendo isto claro, ia pedir a explicação, quando ele de si mesmo a deu. O Peralta fora levar a lista dos prêmios da loteria, e o bilhete saíra branco. Tinha o número 4004. Disse-me que esta simetria de algarismos era misteriosa e bela, e provavelmente a roda andara mal. Era impossível que não devesse ter a sorte grande. Enquanto ele falava, Capitou dava-me com os olhos todas as sortes grandes e pequenas. A maior destas devia ser dada com a boca. E aqui entra a segunda parte do sonho. Pádua desapareceu, como as suas esperanças do bilhete. Capitou inclinou-se para fora. Eu relancei os olhos pela rua. Estava deserta. Peguei-lhe nas mãos, resmunguei não sei que palavras, e acordei sozinha no dormitório. O interesse do que acabas de ler não está na matéria do sonho, mas nos esforços que fiz para ver se dormia novamente e pegava nele outra vez. Nunca dos nuncas poderás saber a energia e a obstinação que empreguei em fechar os olhos, apertá-los bem e esquecer tudo para dormir. Mas não dormia. Esse mesmo trabalho fez-me perder o sono até a madrugada. Sobre a madrugada, consegui conciliá-lo, mas... Então, nem peraltas, nem bilhetes de loterias, nem sortes grandes ou pequenas. Nada dos nadas veio ter comigo. Não sonhei mais aquela noite. E dei mal as lições daquele dia.